Vamos lá, galera! Começando mais um Bom Dia com o Barão Sem Cortes. Deixe seu like e se inscreva no canal, manos, ó! Todos os dias, 8 horas da manhã, tem o nosso cotidiano, aquele vídeo cotidiano, trazendo informações a respeito do eFootball e também mostrando o que é verdade e o que também não é. Como, por exemplo, aí, Chilavé, Iguita e o nosso queridíssimo Rogério Sene. Galera, vem para o eFootball, Barão! Que papéis, que história é essa, né? Geral vem me perguntando aí através do Instagram, também do Twitter e até mesmo do TikTok. Já aproveita para seguir caso você não siga, tá? Vou estar mostrando para vocês aqui agora, manos. Realmente ficou muito bacana mesmo, né, mano? Esse teaserzinho aí, desse criador aí. Porém, galera, não passa apenas de um fã, né? Que criou, tá? Não passa nada disso. O fã que criou, ficou bem bacana mesmo aí. O Chilavé seria um goleiro bem top chegando no game. O teaser ficou fenomenal mesmo, tá? Rogério Sene aí também, né? Ficou bem da hora mesmo a criação do Rogério Sene. Só que o Rogério Sene, no passado, se eu não me engano, ele e o São Marco já teve algum tipo de treta já relacionado à imagem dele, a gamers, tá? Então, ele ficou queimado naquela época. Acho muito difícil também de estar chegando esse jogador. Mas hoje, tá? Todos esses três jogadores aí são apenas uma arte que um fã criou. Arte muito top, bem bacana mesmo ficou. Mas foi arte, tá, mano? Então, por enquanto, nada de Chilavé, nada de Rogério Sene e nada de Eguida, tá? Hoje, em meio-dia, saem informações sobre a nova campanha. Fique ligado aqui no canal, ativa o seu sino pra você não perder nada e se inscreva no canal, tá? Meio-dia tem nova campanha, novo Messi pode estar chegando na área e você não pode ficar de fora. Fique ligado, ative o seu sino e se inscreva no canal. Tamo junto, mano! É nóis, galera! Comenta aí, gostaria de ver os jogadores também no eFootball? Pra mim, tem uns jogadores bem tops que não tá sendo nem bem aproveitados, né? Então, de jogador, creio que o jogo tá GG, tá top, mas, né, quanto mais jogadores conhecidos aí, melhores. Tamo junto e é nóis, não se esqueça de inscrever e deixar o seu like. Valeu, aquele abraço. Fui!